Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson, estou hoje aqui para começar mais um super vídeo Hoje o vídeo é incrível gente, hoje nós vamos estar fazendo mais uma estaquia de árvores frutíferas Se você é novo, está chegando agora aqui no canal, seja muito bem vindo Eu quero que você saiba que nesse canal, nosso conteúdo é específico sobre estaquia de árvores frutíferas Não quer dizer porque o foco do canal é esse que a gente não vai falar outros assuntos Sim, nós falamos de horta, mas o foco principal é produzir mudas de árvores frutíferas Então se você está chegando agora, quero que você saiba que o foco do canal é esse, é produzir árvores frutíferas O que é que acontece gente, hoje eu estou com uma super muda enraizada do abacateiro preto Que ela está mostrando para vocês, o procedimento completo de como você fazer É o seguinte pessoal, eu vi nos comentários, pessoal falando assim, qual a diferença de uma planta plantada por semente e uma planta feita por estaquia Uma planta plantada por semente gente, ela é para produzir, ela demora de 7 a 8 anos para vir a primeira produção Já feito por estaquia, você cronando uma árvore frutífera que já produz, esse tempo é reduzido para 2 anos Então é muito vantajoso e muito legal mesmo e fácil de se fazer Então hoje eu estou aqui para ensinar você o passo a passo completo para você fazer esse procedimento e ter sucesso aí do outro lado Gostou da ideia? Curta esse vídeo, compartilha e vem comigo Hoje nós vamos dar início a um super tutorial de como você está produzindo mudas de abacateiro Esse tutorial serve para qualquer espécie, porém a espécie que nós vamos estar utilizando é a espécie do abacateiro gigante preto Sim, o abacateiro que nós estamos utilizando aqui é essa espécie Então como vocês estão vendo, eu estou com algumas plantas aqui, foi enraizada Se vocês podem observar, já faz algum tempo que a gente arrancou, já está meio secas as raízes Então veja bem que é muito eficaz o enraizamento, veja que incrível pessoal Não tem nada mais incrível do que você poder fazer sua própria planta Então veja bem, tem pessoas que perguntam Ah Admilson, eu tentei fazer com galhas grossas, mas não funcionou O abacateiro, gente, para você fazer esta aqui é no máximo Ela vai ter que ter de um palmo a dois palmos E a grossura só de um dedão Então se você fizer com galhas mais grossas, não vai funcionar O mesmo serve para mudas de caju, manga, jaca Se você for fazer essas frutifras com galhas muito grossas, elas não funcionam Então veja bem, aqui está um super enraizamento Vou estar botando esta planta aqui de lado para a gente dar início ao tutorial Aqui mais para baixo eu estou com uma galha que eu tirei É importante que você saiba que essa galha, gente, seja de uma árvore frutifra que já produz Só assim você vai estar cronando a árvore Se você pegar uma galha dessa aqui e fazer esta aqui De uma árvore que não produz Ela não vai produzir frutos Então vai ser a mesma coisa que você ter fazido por semente Para você tirar vantagem nisso Você tem que estar fazendo com uma galha de uma frutifra que já produz Você fazendo isso em pouco tempo, com um ano, você já tem frutos em vaso Então é muito importante que você saiba disso Então o que nós vamos estar fazendo aqui Nós vamos estar pegando aqui, pessoal Nós vamos estar fazendo a retirada dessas folhas aqui Se você deixar as folhas Vai sugar muita energia da sua planta Chegou nas duas últimas quintas que nós vamos fazer Nós vamos estar cortando aqui Então eu vou pegar aqui Eu vou cortar aqui Está deixando assim Você deixa o olho Você tira o excesso Deixa só as três, duas folhas assim Por que, gente? Porque se você deixar Muitas folhas O que vai estar acontecendo? A sua planta Vai estar evaporando As folhas vão sugar Todo o nutriente que o galho tem Então não vai ser legal Você cortando assim O galho vai dar mais tempo De estar respirando E vai ter o procedimento De germinação de brotos Então é muito importante que você saiba disso Se você sabendo disso aqui Deixa eu estar tirando aqui a faca E essas folhas Para a gente A mostrar a vocês O produto que nós vamos estar utilizando Como eu já apresentei No começo do vídeo Esse produto pode ser encontrado Em qualquer lugar Farmácias, armazéns Aqui, ó Não é propaganda Pode ser qualquer marca Bicarbonato de sódio em pó Então, gente Esse produto aqui é incrível, gente Eu já consegui enraizar várias frutas E trouxe aqui no canal Para vocês voltarem Aqui é a mochina Você está vendo Aqui é um pó Esse pó é idêntico Ao hormônio do botifo Indêntico, idêntico mesmo Até o cheiro é igual Mas não é o mesmo Mas faz quase a mesma função Então é muito importante Que você saiba disso também Na hora de você fazer aí Um bom enraizamento Com muito pouco Você consegue enraizar Galhos de árvores frutas Então vamos lá Como é que nós vamos fazer Esse procedimento Nós vamos estar pegando aqui, ó Um copo com água É importante que essa água, gente Seja uma água natural Não pode ser água de cloro Se for aquelas águas que contém muito cloro Não vai ficar legal Então é muito importante Que você saiba disso Você pode ter feito aí Várias estaquias Não deu certo Porque foi água com cloro E pode dar certo Pode sim também dar certo Mas é mais fácil que não dê, gente Então pega água mineral Água de poço No caso, essa daí é água de poço Nós vamos botar Uma pitada Desse produto aqui Porque eu vou fazer o que? Um estaca só Então eu vou estar botando Uma pitada dessa aqui Só aqui dentro Então deixa bem Se você for fazer Muitas estacas Até cinco estacas Você bota no copo de água Desse aí Uma colher De chá, gente Então vamos lá Feito isso aqui, ó Você mexe Para dissolver Todo esse produto Em seguida O que é que você vai fazer Você vai ver Com o seu estaco Aqui, ó E você vai estar Deixando aqui Esse produto, pessoal Um produto mais Mais agressivo Que é a diperona Então eu indico Que você utiliza Apenas em doze horas Não deixa vinte e quatro horas Em dia ponto, não Deixa doze horas Tomando aí Esse produto aí É uma dica importante Que eu quero estar Passando para vocês Que as pessoas Fazem E comentem Esse erro, pessoal Que qual é esse erro? É o erro de Aqui tá raspando É importante Que você saiba Que As raízes Ela não nasce Embaixo da casca, gente Ela nasce Por cima da casca Então muitas vezes Você raspa aqui Achando que a raiz Vai nascer aí As raízes não nascem Embaixo da casca Nasce por cima Então isso aí, gente É uma dica Essencial Que você tem que saber Então por isso Que nós não raspamos Deixa assim mesmo Que vai ser Bastante legal Então você bota aqui, ó Vamos estar Fazendo a retirada Agora Desculpa aí Mas nós estamos Apresentando a vocês aí O vaso E a terra Que nós vamos estar Utilizando Pra nós Estamos fazendo Esse raizamento Daqui a pouco Nós voltamos Pra dar finalidade A esse projeto Então Eu estou aqui Já com o vaso Já pronto Para estar fazendo Aqui Esse plantio Como vocês estão vendo Aqui é um vaso Simples Se você pode ver Nós não vamos Estar fazendo Para vender Nem nada Se você for fazer Mulas Para estar vendendo E depois que você Utilize vasos Prásticos Torrões Ou você pode Estar fazendo Também Com o corpo Descartáveis Do grande Então veja bem Aqui embaixo Está com Tijolos quebrados Pode ser brito Você tem que Estar botando aqui Por quê? Porque isso aí Vai estar facilitando A drenagem da água Pessoal Você tem que fazer Isso aí Para a água descer E bem legal Embaixo Faça furos Eu indico Que vocês não Façam furos Com ponta De faca não Faz uns furos Redondos E que a água Desça Com frequência Vocês sabem Disso tudo aqui Qual é o substrato Que nós estamos Utilizando aqui Um substrato Bastante fácil E que todo mundo tem Isso aqui É Areia de construção Estão vendo Areia de construção Com terra preta Terra preta Pode ser Qualquer terra preta Você não pode Misturar esterco Você não pode Misturar humus Você não pode Misturar nada Tem que ser Só terra preta Com areia Qual a utilidade Da areia Nesse projeto A utilidade Da areia É que a areia Vai fazer com que Sua terra Não endureça Fique sempre Mole Sempre quando você Pegar aqui Está soltinho Você está vendo Isso vai facilitar O enraizamento Da sua planta E a oxigenação Das raízes Da sua planta Então Isso é muito Importante Que você saiba Também Na hora De efetuar O seu plantão Então Vocês sabendo Isso tudo Aqui agora O que é que nós Vamos estar fazendo Nós vamos estar vindo Com A estaca Vamos se pôr Que já passou Doze horas Vamos estar retirando Vou botar aqui E você vai estar Enfiando aqui Após feito isso aí Você Vai estar Regando Em seguida Se sua terra Tiver molhada Úmida Como vai sair Não precisa Lembrando a vocês Que a estaca Não pode permanecer Úmida Sempre Úmida Encharcada Tem que estar úmida Assim Solta Sem água Então Isso é muito importante Não coloca adubo Não deixar No sol Se você pegar Do jeito que está aqui Botar no sol Vai morrer Você vai estar Deixando debaixo De uma água frutífera De uma hortaliça Em qualquer lugar Que esteja sombra Você vai ficar Olhando Se A terra Está sempre Úmida Se estiver Seca Você molha E você A partir do momento Que você tirou daqui E guardou No local Não pode mais Retirar E depois Botar em outro local Porque Porque sua planta Vai sentir E vai morrer Principalmente Se sua planta Já estiver Com a germinação Dos brutos Quando ela estiver Começando a sair Os brutos Não toca nela Por nada Porque se você Tocar sua planta Vai morrer Então o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Todo dia Nós estamos aqui Com mais um vídeo Para vocês Se você é novato Chegando agora No canal Quer que você saiba Que seja muito Bem-vindo É um prazer Ter você aqui No canal Essa família Aqui já está Crescendo muito E eu agradeço A Deus aí E a todos vocês Quero estar avisando Aos inscritos Do canal Que a placa De 100k Do youtube Já chegou Em breve Eu vou estar fazendo Um vídeo Mostrando a vocês E essa conquista Aí é tudo De vocês Então vou ficando Por aqui Não se esquece De compartilhar Não se inscrever Ativa o sin Para não perder Notificações Do canal Fiquem com Deus Pessoal E tchau Tchau